O que aconteceu com os outros humanos? Bom, nós temos mais ou menos uma pista vinda dos Neandertais. O período do seu desaparecimento coincide com a chegada dos Homo sapiens na Eurásia. E como as duas espécies ocupavam um nicho ecossocial similar, há uma chance de que o seu sumiço tenha a ver com uma competição por recursos com os Homo sapiens. Em que eles acabaram, enfim, saíram perdendo. E outras hipóteses para a extinção do Homo neandertalense são a perda da variabilidade genética por fragmentação populacional, a influência de mudanças climáticas e da vegetação, o contato com patógenos, ou talvez tenha sido também uma junção de fatores. Bom, no fim, a realidade é um pouco frustrante. Nós não sabemos exatamente o que foi que causou ao certo o fim de tantos outros grupos humanos que já viveram aqui na Terra. Nós nem sequer sabemos se conhecemos todas as espécies que já existiram. Mas uma coisa é certa. A extinção é um processo natural que sempre ocorreu no curso da evolução. Uau!